Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Scott. Meu nome é Diego, eu faço parte da turma A1 do programa de mãos dadas com Scott e gostaria de deixar meu depoimento referente a tudo que o curso tem agregado na minha vida até o momento. Antes de iniciar o programa, eu estava completamente perdido, não sabia exatamente o que estudar, qual método utilizar e o programa veio definitivamente para me ajudar na questão da organização, do planejamento de estudo, do planejamento pessoal, exatamente tudo. A plataforma é recheada de conteúdos, tanto português, raciocínio lógico, testes de comportamento, então é uma ferramenta riquíssima, são conteúdos que a gente vai levar para a vida toda e assim, eu só tenho a agradecer completamente porque nem terminamos o curso ainda e o crescimento que eu tive, a organização que eu tive, a perspectiva que eu tive, saltou assim com certeza mais de 50% do que eu estava antes. Então, eu super indico para quem ainda não fez o curso, é um investimento super acessível a todos e pessoal, não desistam dos sonhos de vocês. Como diz o Scott, o que é do homem o bicho não come. Então, a oportunidade ela virá para todos, é só se esforçar, estudar e batalhar. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e um bom dia a todos.